Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciamos mais um vídeo no canal, pra quem não me conhece ainda o meu nome é Armando Felipe Tá procurando aquela receita fácil e simples, aquela que você começa de errado e no final dá tudo certo? Então você tá no canal certo, bora lá pra mais um vídeo A nossa receita de hoje é a receita do pão doce de padaria E bora lá galera, pro vídeo Já iniciamos aí, eu tô com a massa que sobrou minha, né? A massa que eu guardei no freezer, e se você tiver esse problema em sobrar massa, não souber o que fazer Medo de misturar ela em outra massa e dar errado Mata ela com leite Eu sempre uso isso aí, né? Minhas massas sempre sobram um pedaço, né? E eu vou guardando ela no freezer Aí vocês podem observar que eu vou matando ela, né? Deixo bater um pouco e rodar no leite Ela mata bem o fermento E já vamos iniciando com a parte da farinha, né? Eu vou tá usando duas farinhas, a única e a farinha Letizia Vou tá pôr no 10kg da farinha Letizia, que é uma farinha mais fraca, né? Eu sempre uso uma farinha mais forte, com mais quantidade E uma farinha mais fraca, com menos quantidade Aí eu vou usar 10kg de Letizia, né? A nossa receita vai ser de 15kg de farinha Vocês podem observar aí que eu pus 10,5kg, né? Descontando 500g do balde Nosso balde vazio da 500g, né? E 5,5kg da farinha única Que é a farinha mais forte, né? Eu não gosto só de fazer com farinha muito forte Pra não ter perigo do pão doce estourar, né? Então sempre uso uma farinha mais fraca E tá aí, ó 5,5kg, né? Tiro 500g do balde, né? 5kg, então Usamos 15kg de farinha Agora já vamos pra parte da água, né? A nossa macera, ela é de 100kg Então não há necessidade de usar gelo Então só uso água gelada, né? É 1.9kg que nós usamos água bem gelada mesmo E não há necessidade de usar gelo Porque a nossa macera não tem perigo de queimar a massa Já vamos adicionando 10 ovos, né? Eu uso 10 ovos pra 15kg, né? Pra massa doce de pão doce, né? E adicionei 400g de margarina Na nossa receita E já vamos tá pra parte do sal Ali eu já tô tarando, né? Eu uso 300g de sal, né? Ou aproximadamente 20g a cada quilo de farinha, né? E já vamos tá adicionando um melhorador Eu uso 150g, né? 10g por quilo Eu uso uma quantidade bem menor, né? Pra não ter perigo do pão doce estourar Então se você estiver tendo problema com o pão doce estourando Diminui aí o melhorador E já vou tá adicionando 2kg de açúcar Eu uso em média 150g de açúcar por quilo de farinha Eu já pus a nossa massa pra bater um pouco Já vou tá adicionando a água, né? A água eu não vou falar a medida pra vocês Porque a água eu ponho no ponto pro olho mais ou menos Assim que eu vou deixando ela bater, né? Assim que ela vai misturando Aí eu vou pondo mais, né? Vai mais é no olho mesmo Aí eu já vou preparando a mesa, né? Pra enquanto a massa vai batendo Já vou adiantando um pouco mais de serviço, né? Pra não na hora não ficar naquele desespero Eu vou tá adicionando um pouco mais de água, né? E vou deixando a nossa massa bater, né? Por enquanto a nossa massa vai batendo Já vou... Já tá ajeitando, né? As latas Já vou tá passando o óleo Pra não ter perigo de grudar o nosso pão doce, né? O óleo eu passo bem pouco Pra não ter perigo do pão doce ficar escorregando na lata, né? Ficar dançando Então eu passo bem pouco O pão doce é firmar na lata Ali conforme a nossa massa já misturou, né? Vocês têm observado bem aí Eu já vou pôr ela na rápida, né? E já vamos tapar a parte do fermento Aí como no dia tava bem calor, né? Eu usei 150 gramas de fermento Aí o fermento ele vai com o tempo e o horário que vocês precisam O fermento é meio opcional Eu gosto de... Eu só uso fermento fresco na padaria, né? Pra parte de massa em grande volume Eu não uso fermento seco E é o que eu sempre falo pra vocês aí Eu prefiro usar o fermento fresco Eu não gosto muito de usar o fermento seco Eu acho o fermento muito lento, né? Então é opcional Eu gosto... Se for pra mim usar o fermento seco É mais em massa de salgada Mas sempre eu prefiro o fermento fresco Pra massa É bem mais rápido pra desenvolver, né? E quebra menos a cabeça E ganha mais tempo, né? Aí a nossa massa Vocês observam aí que ela já tá chegando no ponto, né? Eu vou tá vendo ela no ponto de véu Pra ver se ela tá boa, né? Vocês podem observar aí que foi bem Não precisou de ficar forçando a massa Ela já deu o ponto de véu Então a nossa massa já tá bem lisinha, né? Eu vou tá esquadrejando ela agora, né? No cilindro Tá terminando de acertar Eu acerto ela na maceira, né? E depois eu esquadrejo ela no cilindro Pra ficar mais fácil pra... Tá passando na modeladora Eu gosto também de usar o cilindro É... O cilindro... Pra mim é bem... Então, claro Que eu praticamente trabalho sozinho Com todas essas partes Então a massa Se ela cresce um pouco na mesa Eu vou lá e mato o fermento Mato o fermento no cilindro Então... Se você estiver pensando em ir Comprar um cilindro Eu falo pra vocês Que é bom Padaria ter cilindro Padaria que tem cilindro É a qualidade da massa O pão ele fica Com outra qualidade Fica bem melhor o pão A massa ela não fica forte Se ela ficar forte Você mata ela no cilindro E aí eu já vou tá passando Nossa pão doce Vou passando Vou jogando em cima da mesa Eu passo por etapas Cada pedaço de massa Eu tava falando pra vocês No começo do vídeo Se você estiver Massa velha É massa É massa que sobrou Se der o que fazer Tem medo de usar ela E dar problema na massa Mata ela com leite Esses pão aí Vocês observaram aí Aí vocês tiveram observado aí Que eu peso Porto cada um com 90 gramas Eu já tenho mais ou menos Uma medida na mão São quatro dedos E um pouquinho pra cima São cinco dedos mais ou menos Na medida Eu ponho 25 na lata Em cada pão 90 gramas Aí como eu tô passando sozinho Eu já vou jogando Em cima da mesa Já vou ajeitando Ele pra impor a lata Pra eu me tapar Nos pão doce Eu já vou tapando Eles na lata Vocês podem tá observando aí Que eu vou Dando uma apertadinha neles Eu tava tendo um problema sério Dos pão doces Da lateral Tá estourando demais Então eu diminui Eu catei Comecei a adicionar leite Na massa E comecei a apertar os pão E depois eu tirei o leite Não deu problema nenhum Então eu vi que O que eu precisava ali Era tá apertando eles Um pouco na lata Então depois que eu comecei A fazer isso Acabou meus problemas Dos pão doce Da lateral estourar Porque acabava o pão Ficando feio Os pão da beirada Não tinha muito o que usar Então a dica Que eu deixei pra vocês Quando vocês põem o pão Na lata Observem pra vocês ver Daí dá pra ver Mais de perto Dá uma apertadinha Com ele na lata Ele já pega Mais um formato Também Não tem perigo De estourar o pão doce Eu ponho 25 pão doce Na lata 5 fileiras de 5 E já vou acertando eles Olha lá pra vocês ver Eu deixo praticamente Todos do mesmo tamanho Apertando E vocês vão ver O resultado final Daqui a pouco Como é que fica Ele fica certinho Fica todos padrão Ele mantém o padrão E mantém a qualidade Dos pão não estourar E aí eu vou usar 3 ovos Com gema E tudo Aí fica Meio que opcional Cada forno Ele assa De uma forma Aí eu só pôs 3 ovos E água Mas se vocês for usar O forno turbo Ou forno de casa Eu aconselho vocês Usar somente a gema Ou leite Ou café Aí eu só tô usando Os 3 ovos Inteiros com água Porque o forno nosso É a lenha É a lastra Então não há necessidade De pôr café Porque se eu pôr café Ou leite O pão ele acaba Dourando muito rápido Ele acaba não assando Queimando o pão Por cima E abaixando o pão Ele acaba ficando cru Então eu só passo o ovo E se o meu forno Estiver muito quente Também Eu só Só passo pão doce Eu não passo nada Por cima O bom do forno A lastra é isso Que ele não há necessidade De De adicionar Café Não há necessidade De adicionar leite Com gema Pra tá passando E a qualidade do forno A lastra Eu acho bem melhor Do que o forno turbo E o de casa Aí eu já passei O ovo neles Vou tapando o praxe Pra não ressecar E agora eu vou vim Com a parte do Resultado dele Do ponto passar Deixei bastante lata Pra vocês verem Mais ou menos o ponto Eu deixo todos Chegar juntos Mais ou menos Todos do mesmo tamanho Não deixo passar muito Do ponto Porque se ele passa Do ponto Ele acaba Se ele passa muito Do ponto Ele acaba baixando Então esse é o ponto Do nosso pão doce E essa massa Minha de 15kg Rendeu 300 pão doce Pra vocês Tão a média Mais ou menos Cada um Com 90g E já vamos Tá pra parte De assar Eu acho que o forno É de 200 graus Mas aí vai De forno pra forno Esse é o forno A lastra Eu acho que é de 200 graus Mas varia muito E o forno a lastra Ele assa em média De 10 minutinhos Ele é bem rápido Passar E esse aí galera O resultado final Olha pra vocês Verem que pão macio Ele não fica Um pão cascudo Aí eu tava apertando Pra mostrar pra vocês O teste de qualidade Do pão E observe pra vocês Eu que eu falei Do pão da lateral São todos Mais ou menos Todos padrão Não estoura Nenhum pão da lateral Então fica essa dica Importante aí Se você expor massa Pra reformar Põe um leite Pra matar a fermentação Aperta o pão na lata Que ele fica Todo padrão E usa uma farinha Mais fraca E uma farinha mais forte Pra ele desenvolver bem E é isso aí galera O resultado final Quero agradecer A todos que assistiram O vídeo até aqui né Obrigado galera Quem não é inscrito No canal Se inscreve no canal E fui galera Fica aí com o resultado final Do nosso pão doce De padaria Obrigado a todos Que assistiram o vídeo Tchau 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 Tchau